Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Cuidar do meio ambiente é cuidar da vida. Na reportagem de hoje da série Construindo Cidadania, vamos conhecer o Projeto Tamar. Proteger o ambiente natural também é uma forma de garantir a sobrevivência do planeta e da humanidade. Com experiências bem-sucedidas, o Projeto Tamar, criado em 1980, já é exemplo para diversos países na conservação marinha. É um projeto de conservação que foi criado na década de 80 para a proteção das tartarugas marinhas. E a missão dele é recuperar o ciclo de vida das tartarugas marinhas, fazendo com que elas consigam chegar até as praias, consigam desovar e consigam retornar para o mar para crescer, os filhotes crescerem e poder, na fase adulta, dar continuidade à sobrevivência das espécies. Rauber, e além da conservação da vida marinha, quais são os outros objetivos do Projeto Tamar? No início a gente identificou que sem a ajuda da sociedade a gente não tinha como proteger as tartarugas, conservar as tartarugas. Então o outro objetivo é exatamente trazer a comunidade para dentro do projeto, atuar junto com o projeto e diminuir a pressão da caça, da pesca que tinha sobre as tartarugas marinhas. Uma das causas é a extinção de espécies e a interferência do homem na vida marinha. Ações como a exploração de habitats e destruição do ambiente natural, por exemplo, são algumas das ameaças. São diversos, no passado era a caça predatória, principalmente a tartaruga marinha, hoje tem o lixo que acaba chegando nos mares, que afeta não só as tartarugas como outros animais marinhos. A pesca em grande escala, apesar de não ser uma pesca intencional, eles não têm o interesse de capturar a tartaruga ou outros animais, acabam tendo acidentes. Os animais acabam interagindo com os pretextos e podem acabar morrendo e tem que se ter um cuidado muito maior. Então a gente sabe que muitos dos animais que aparecem na praia não representam ainda o que está acontecendo no mar. Tem trânsito de veículo na praia, que também impacta as desovas de tartarugas, pode atropelar tartarugas e outros animais também. Então todas essas atividades que estão relacionadas ao ambiente costeiro, elas trazem algum malefício para o meio ambiente, não só o marinho, como o da praia também. Através da iluminação, de uma construção, tudo isso gera um impacto. Geralmente a gente pede para as pessoas consultar os órgãos competentes antes de construir, antes de passar no local, para ter certeza se aquilo vai estar gerando impacto ou não para aquele ambiente e não vai estar prejudicando o meio ambiente em geral. O Oceanário de Aracaju, criado pelo Projeto Tamar, é o primeiro do Nordeste e o quinto do Brasil. Ele abriga cerca de 70 espécies. Os diversos tanques, as amostras de vídeo e aulas, junto aos aquários, aproximam o público à vida marinha. Construído na forma de uma tartaruga gigante e com a cobertura em eucalipto e piaçava, é um dos atrativos turísticos da capital. Além das exposições e da conservação da vida marinha aqui no Oceanário, o Projeto Tamar também envolve as comunidades costeiras no seu trabalho socioambiental. É como tartarugueiro, que são as pessoas que procuram as desovas nas praias, como agente local, como monitor no centro de visitante, como colaborador da loja. Todas essas funções que geram renda para essas famílias. Além de apoiar grupos produtivos, então mulheres pescadores que fazem o bordado, que fazem a renda e que fazem esse trabalho artesanal e que possa ser vendido na loja e toda a renda ser retornada para elas, ajudar na subsistência da família. Também tem trabalho com crianças, de educação ambiental nas escolas, em creches, além da valorização cultural, que é valorizar a cultura que há muito tempo estava se perdida numa região e que a tartaruga marinha é a madrinha dessa cultura também. Já a professora Josiane, que é bióloga, usou o ambiente para mostrar aos estudantes as espécies que até então só eram vistas nos livros. O projeto Tamar é uma extensão do que foi praticado em sala de aula, do que a gente viu durante o ano, na rotina, na teoria. E hoje é a concretização, porque daí a gente fala muito do que tem no livro, muito do que tem na literatura, mas o ver, o sentir, o pegar é diferente. Então é uma extensão do dia a dia enquanto sala de aula. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho